Os Três Porquinhos e a Aventura Perigosa Em um lindo dia, o porquinho Gurk estava sentado debaixo de uma árvore e se sentindo muito triste. Porki, o irmão mais velho, foi até ele. O que está acontecendo, Gurk? Por que você está triste? Tô muito entediado, irmão. Não acho nada de legal pra fazer. Então eu vou resolver o seu problema, irmão. O que pensou? Brincar na lama? Eu já me cansei disso também. Quando eu tinha a sua idade, fui em um lugar chamado Cidade. Lá tinha um parque de diversões cheio de luzes. Podemos ir lá. O que você acha? Naquele momento, eles ouviram um barulho vindo de trás dos arbustos. Mas estavam tão animadas com a conversa que acabaram se esquecendo. Eba! Parque de diversões! Ouvindo a alegria de Gurk, Torque e o outro irmão se juntaram a eles imediatamente. Então, novamente o barulho voltou a aparecer. Eles não sabiam, mas era o lobo mau que estava os ouvindo por detrás dos arbustos. Hum! Então os porquinhos estão indo para a cidade no parque de diversões. Vou pegar vocês no meio do caminho e mostrar o que é ter diversão de verdade. Mas a estrada é bem longa e perigosa. Mas teremos cuidado e vamos nos proteger no caminho. Por favor, vamos, vai! Então os três porquinhos saíram para ir para a cidade. E o lobo malvado imediatamente começou a o seguir. Depois de uma longa caminhada na floresta, os três porquinhos estavam muito cansados. Ui! Eu não estou aguentando mais. A gente podia descansar um pouquinho, né? Com a ajuda do irmão mais velho, os porquinhos decidiram fazer uma cabana feita de gravetos e folhas das árvores próximas. E depois de pronta, entraram dentro dela para descansar um pouco. E não muito longe, estava o lobo com seu faro aguçado, já bem perto de onde os porquinhos estavam. Onde estão vocês, porquinhos? Algumas horas depois, o irmão mais novo teve fome e decidiu sair da cabana sem avisar os seus irmãos. Ele avistou uma macieira bem na frente de onde estavam. E quando estava prestes a pegar três maçãs na árvore, o lobo mal apareceu bem na frente dele. Era isso que você queria, porquinho? Socorro! O lobo! O lobo então agarrou o porquinho, mas ele foi mais rápido e conseguiu escapar, indo correndo para os seus irmãos. Irmãos, acordem agora! O lobo apareceu! Ele está lá fora nos esperando! Os três porquinhos se abraçaram de tanto medo dentro da cabana. Abram a porta e me deixem entrar, senão eu vou assoprar uma, duas, três vezes até a cabana cair! Você não vai conseguir nada, pois a nossa cabana é muito resistente! Poucos minutos depois, o lobo pegou todo o ar que conseguiu e com um assopro destruiu a cabana dos porquinhos. E os três pequeninos ficaram congelados de medo. Torque, o porquinho do meio, tomou a frente e apontou para a de trás da árvore. Ah não! Tem um urso enorme atrás da árvore! Hã? O quê? Urso! Onde ele está? E quando o lobo ficou distraído, os porquinhos saíram correndo. Depois de um tempo, eles chegaram em um sítio abandonado. Olhem, porquinhos, é um sítio! Venham, vamos nos esconder lá! E um por um foram se esconder dentro de um monte de palha. Mas o irmão mais novo não havia percebido que seu chapéu ficou do lado de fora do monte. O lobo malvado, que estava muito faminto, procurava os porquinhos em todos os lugares. E ao encontrar o sítio, pensou que pudesse achar algo para comer lá. Mas quando estava prestes a entrar na casa, ele se deparou com um monte de palha e em cima um pequeno chapéu azul. Ah! Os porquinhos, então, estão escondidos nesse monte de palha! Encontrei vocês! Enquanto os porquinhos esperavam em silêncio, ouviram um barulho novamente. Hã? O lobo nos encontrou? Shhh! Fiquem todos quietos! O lobo, então, se disfarçou de fazendeiro e foi até o monte de palha. Ai, é tão difícil ser idoso! Eu adoraria se alguém pudesse me ajudar a levar esses deliciosos alimentos para dentro de casa! Os porquinhos aguardavam silenciosamente. Poderíamos comer todos juntos! Olha, deve ser o fazendeiro! Se o ajudarmos, ele nos dará comida! Não, pode ser o lobo! Não vamos sair, não! Então, já que não ajudaram o fazendeiro, eu vou assoprar esse monte de palha até fazer picadinho de vocês! O lobo tomou fôlego e deu um grande assopro no monte de palha. Quando toda a palha voou, os três porquinhos saíram correndo o mais rápido que podiam. Venham já aqui! Vou comer vocês! Os três irmãos se perderam no caminho e foram parar no topo de uma montanha. Bem na frente deles, havia uma esperta hiena. Nossa! Minha comida acaba de chegar! O porquinho mais velho tomou a frente para proteger os irmãos. Saia já daqui, sua hiena chata! Foi quando o torque observou um urubu voando bem em cima deles. Ai! Ai! Irmãos! Olhem! É um urubu! Como os porquinhos estavam muito longe de casa, os animais os viam como presas. Os irmãos estavam apavorados e não sabiam como escapar dali. Enquanto a hiena observava para escolher qual deles pegar primeiro, saiu correndo em direção ao burque. Foi quando o lobo apareceu e pulou bem na frente da hiena. Desista deles! O lobo estava os seguindo desde a fazenda, mas dessa vez ele pulou em frente da hiena para os proteger. E com suas patas afiadas, assustou a hiena que decidiu ir embora. Mas o perigo não acabou. Lobo! Cuidado! O urubu vai atacar! Enquanto o urubu estava voando rápido em direção aos porquinhos, o lobo começou a uivar ameaçando o pássaro. O urubu ficou com tanto medo daqueles uivos que desistiu de atacar os porquinhos e foi embora. Com medo do urubu, os porquinhos acabaram caindo do topo da montanha. Não! Estamos caindo! Socorro! O lobo chegou e com o seu braço forte conseguiu trazer os três porquinhos de volta e em segurança. Obrigado, seu lobo! Mas por que está ajudando a gente? Porque somente eu posso comer vocês! Desçam até aquela pedra lá embaixo e virem à direita. A casa de vocês é lá, mas dessa vez tenham cuidado. Após serem salvos pelo lobo, os três irmãos pegaram o caminho até a pedra que o lobo havia falado e não muito tempo depois, conseguiram chegar em casa e em segurança. E prometeram que nunca mais sairiam sem seus pais. Mas no dia seguinte, alguém batia na porta. Porquinhos! Abram a porta e me deixem entrar! Senão eu vou assoprar essa casa até derrubá-la no chão e devorar vocês! Você sabe que não consegue destruí-la! Você não acredita? Então é um, é dois, é três e... Depois daquele dia, os três porquinhos e o lobo mau, após entender a importância de se unirem contra o perigo, viveram felizes para sempre na floresta. Eu não acredito que você não pode ser as imigas!